A paz de Jesus, seja muito bem-vindo à nossa página do Grupo Luz Divina. É com alegria que recebemos você. Para quem não me conhece, meu nome é Maria José, todos me conhecem por Zezé. Estamos aqui hoje para rezar o segundo dia da novena da Divina Misericórdia. Hoje nós vamos apresentar ao Senhor as almas dos sacerdotes e dos religiosos. São almas preciosíssimas ao Senhor, porque são almas que se renunciaram, renunciaram seus sonhos, renunciaram seu futuro, renunciaram todos os seus prazeres para se dedicar somente a Jesus, a igreja. Então, são almas que se entregaram totalmente ao Senhor. E o Senhor também nos convida a nos entregarmos na nossa realidade, nós que não somos religiosos nem sacerdotes, somos leigos. Mas o Senhor nos convida também a nos entregarmos inteiramente, confiando na sua misericórdia. Essa é a novena que o Senhor pediu para Santa Faustina, para que nós conhecêssemos que nós temos um Deus que nos ama. Que mesmo que a gente peque, que a gente caia, mesmo que a gente o renuncie muitas vezes nas nossas vidas, o coração dele vai estar sempre pronto a nos receber com amor, com misericórdia, com compaixão. E hoje, então, nós vamos rezar nessa intenção, especialmente pelos sacerdotes e por todos os religiosos. Que você possa apresentar, lembrar-se do seu sacerdote, não sei de que cidade você é, de que paróquia você participa, mas apresente agora para o Senhor, para Jesus misericordioso, o seu sacerdote. As falhas que ele ainda tem, as dificuldades que ele enfrenta, toda luta, porque são muitas lutas que eles enfrentam, eles são muito perseguidos pelo próprio Satanás. Então, que você ore agora por ele, para que Jesus misericordioso o ampare, o receba, o conduza, para que ele nunca se sinta só e também por todos os religiosos. Vamos iniciar, então, pedindo a Santíssima Trindade para nos guiar pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos também a intercessão da Virgem Maria, que ela fique conosco neste momento de oração e que o Espírito Santo se mova em nós. Hoje, traze-me as almas dos sacerdotes e religiosos e mergulhe-as na minha insondável misericórdia. Elas me deram força para suportar a amarga paixão. Por elas, como por canais, corre para a humanidade a minha misericórdia. Misericordiosíssimo Jesus, de quem provém tudo o que é bom, aumentai em nós a graça, para que glorifiquemos dignas obras de misericórdia, a fim de que aqueles que olham para nós glorifiquem o Pai da misericórdia que está no céu. Eterno Pai, dirigiu o olhar da vossa misericórdia para a porção eleita da vossa vinha, para as almas dos sacerdotes e religiosos, concedê-lhes o poder da vossa bênção e pelos sentimentos do coração do vosso Filho, no qual estão encerradas, dá-lhes a força da vossa luz, para que possam guiar os outros nos caminhos à salvação e, juntamente com eles, cantar a glória da vossa insondável misericórdia por toda a eternidade. Amém. Que nós possamos também ser essas almas que se entregam a Jesus, que renunciam os seus desejos para realizar os desejos do Senhor. Apresentamos tudo isso e pedimos ainda que, pela intercessão de Jesus misericordioso, o mundo seja alcançado, para que essa pandemia cesse, para que as nossas vidas possam voltar, para que possamos voltar à prática religiosa, às missas. Que o Senhor tenha misericórdia, que o coração aberto de Jesus se compadeça da nossa situação, se compadeça das pessoas que estão aflitas e dê a elas todo o consolo, toda a segurança, toda a esperança. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, que você, meu irmão, possa continuar conosco nos outros dias, rezando essa novena. Também agora, você reze o terço da misericórdia, complementando a novena, porque a novena é seguida do terço. Então, que você possa rezar o terço, que nós vamos deixar aqui para você acompanhar. Fique com Deus e até o próximo dia, até o dia de amanhã, o terceiro dia da novena da misericórdia. Deus os abençoe.